Estamos de volta com o programa da comunidade. Você do outro lado pode ligar e participar pelo 3307-3951-3307-3952. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados e com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de nove às seis horas da tarde e ao sábado de oito ao meio-dia. Vim para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645-5566. Amaral, volto contigo. Bem, são 11 horas e 34 minutos. Obrigado, Márcia Lasmar. Vamos trazer informações sobre a morte de um homem. O Joel Felipe Barros, de 38 anos, foi subir em um poste, ficou preso nas fiações lá no conjunto Nova Jerusalém, no bairro Dom Pedro I, e foi... acabou eletrocutado, né? Ele morreu por um choque. Passou um caminhão, derrubou os fios e ele acabou ficando preso lá na fiação. Observe só a agonia, né, das pessoas tentando retirar essa pessoa que está ali, tentando retirar esse homem que fazia, de alguma forma, algum tipo de ligação. E pela quantidade de fios neste poste, aparenta ser ligação clandestina. É um vídeo isso aí, ele está desmaiado, o pessoal tenta retirar, tenta fazer a retirada desse homem, um Joel, que acabou sendo levado ao SPA da Alvorada, mas não resistiu, já estava morto. No momento em que ele foi retirado ali do poste, ele estava preso por um cinto, foi retirado, não tinha luva, não tinha equipamento de segurança, né? Aliás, talvez nem tivesse a credencial necessária para fazer esse tipo de serviço. Não era um eletricista profissional, às vezes a pessoa acha que, ah, não tem problema, vou lá, vou resolver, vou fazer. Eu sei como é que é, acaba sendo surpreendido e nesse caso aqui, lamentavelmente, perdeu a vida, né? A polícia ainda procura o motorista do caminhão que passou na hora e acabou batendo nos fios, causando um curto-circuito. Que pode, né? Observe bem, pode ter sido uma das causas da morte desse homem eletrocutado ali no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital amazonense. Marcia Lasmar. Amaral, a gente vê aí uma situação complicada. Olha só o que é que acontece. A polícia está procurando o condutor do veículo, né? Que bateu nos fios e acabou tirando os fios e ocasionou um curto-circuito aí nesse poste. No exato momento em que esse homem estava ali tentando mexer na fiação, que a gente vê, Amaral, não tinha credencial. Não sabia como funcionava aquilo ali. Porque se soubesse como funcionava isso aí, não estava desse jeito despreparado. Você vê que ele está sem nenhum equipamento, sem uma luva, sem nada. Então a gente vê aí que não cabe à população, não cabe ao morador fazer determinados serviços em postes de fiação elétrica. A gente verifica aí uma situação complicada e essa imagem que a gente traz para você, essa informação que a gente traz para você, é uma informação de alerta. Gente, não adianta. Porque se ele não estivesse no poste e o caminhão tivesse passado, não teria acontecido isso. Então a gente vê uma ligação completamente regular, fios folgados que a gente vê que está puxando ali, que provavelmente não sei como é que foi colocado, se foi pelos moradores. E a gente vê uma situação de risco e que, infelizmente, o Joel estava na hora errada, no momento errado e no lugar errado. Olha só. Ele não tinha que estar ali, né, Amaral? Márcia Lasmar, a gente observa aqui, no momento em que você fala, usa o exemplo do pobre do Joel aqui como um exemplo negativo, que é realmente do que não se deve fazer. Porque me chama a atenção, em pleno conjunto Jerusalém ali no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, eu fico me perguntando, será que falta energia na capital amazonense? Será que nós não temos energia em Manaus para regularizar essas ligações? Para não ter uma ligação regular com o medidor, com o serviço ali de atendimento da concessionária? Será que nós não temos energia em Manaus? Com tantas e tantas subestações espalhadas pela cidade, tanto aqui no centro da cidade, quanto ao longo das nossas rodovias, tem subestações movidas a gás, não interessa o que é, o que move essa subestação. Tem o linhão de Tucuruí, tem energia de sobra no estado do Amazonas, especificamente na capital amazonense. para a gente continuar acompanhando um problema sério, um drama sério de pessoas que vivem na clandestinidade, pessoas que vivem na clandestinidade, em ligações clandestinas, passou um caminhão, derrubou os fios, aí ele foi fazer a religação da energia clandestina e acabou morrendo eletrocutado, porque não tem energia regular. Cadê o medidor? Cadê o posteamento? Cadê a desculpa da concessionária para não ter energia regular nessa área de Manaus? Ah, porque trata-se de uma invasão? Invasão nada. Isso aqui existe há mais de 15 anos. Não dá para tratar essas áreas como invasão. Não dá para se virar de costas e ignorar que aqui tem pessoas, cidadãos, que querem ter o direito de viver na regularidade, de ter uma conta de luz no nome dela, um comprovante de residência. E é, infelizmente, por conta dessa inatividade e inoperação da concessionária que tem gente morrendo. Isso aqui não é o primeiro. Infelizmente, infelizmente, não vai ser o último que morre eletrocutado, tentando ligar ali um gato, tentando ligar um cabo de luz para ter energia elétrica em casa, porque a concessionária não chega lá, não bota um poste, não bota um medidor e diz, olha, a partir de hoje você vai ser regular, você vai pagar pela sua energia que você consome, você vai ter um comprovante de residência. E quando tiver um problema, você liga para a gente que nós temos equipes aqui para vir resolver. É isso. O nome disso é cidadania. E, infelizmente, ainda tem muita gente na capital de Manaus, aqui na capital amazonense, nessa capital do polo industrial, que vive em uma situação de clandestinidade, fora dos serviços que deveriam atendê-los. Lamentavelmente, essa imagem a gente mostra hoje no programa. Marcia Lasmar. Amara, sabe o que a gente costuma ver sempre por aí, quando a gente está em externo aí, está trabalhando aí nas nossas zonas da cidade, a gente sempre vê cenas como essa aí, cenas de pessoas que, por não poder contar com o poder público, acabam elas mesmas realizando esse serviço. Então, é difícil a gente trazer agora uma notícia como essa que a gente está dando aí, exatamente por omissão, omissão do poder, omissão do poder público, omissão dos órgãos que deveriam trazer esse serviço, prestar esse serviço, para evitar que o morador faça o serviço pessoalmente. Vamos lá, Maral, são 11 horas e 41 minutos, a gente vai trazer notícias agora de Parintins, Maral. Exatamente, Marcia Lasmar. Quando você fala disso, olha, eu quero deixar uma coisa muito clara. Para você, que caso esteja aí do outro lado, dizendo que o Maral é a favor do gato, não sou a favor do gato, coisa nenhuma. Eu sou contra a inatividade e inoperância da concessionária que não resolve o problema de famílias que estão há muito tempo pedindo o medidor e não recebem. Porque energia, vou lhe dizer, energia tem, energia tem de sobra. Não adianta, não justifica Manaus viver apagão, viver situação complicada, o tempo todo com falta de energia elétrica nas zonas norte e leste da capital, porque tem energia. O que falta mesmo é providência, é trabalho, é isso que está faltando. Vamos falar de polícia, vamos a Parintins. Aliás, quando a gente fala de Parintins, deixa eu dizer uma coisa para você, Parintins tem uma das maiores frotas de motocicletas aqui do estado do Amazonas. É moto, meu amigo, que não acaba mais. Tem uma ponte lá que eu acredito que é a ponte Amazonino Mendes. É isso mesmo, Jefferson? Aquela ponte que fica ali na zona leste de Parintins é Amazonino Mendes, né? A ponte Amazonino Mendes, rapaz, quando eu vou em Parintins, eu gosto de ver, quando eu vou passar naquela ponte, a quantidade de motocicletas que tem. O problema é, não tem sinalização nenhuma, tem buraco, mas o problema não para por aí. É que onde tem tanta motocicleta assim, acaba tendo um segmento da criminalidade que vê nisso uma maneira de se aproveitar. E tinha, meu amigo, uma quadrilha especializada nisso, em roubar, desmanchar e vender peça de moto. O Tadeu de Souza vai contar para a gente agora qual foi o fim dessa quadrilha de Parintins na tela do Agora, reportagem de polícia. Soltei, diretor. Foram apreendidos três menores e o elemento Igor Andrei Leal Coelho, 19 anos. Eles são acusados de integrar uma quadrilha especializada no roubo e venda de motocicletas para o município da Calha do Baixo Amazonas. Os quatro elementos acusados de roubar motocicleta aqui em Parintins foram presos neste local. É uma área de floresta conhecida como Campo Grande, nas proximidades do aeroporto Júlio Belém. Com os quatro, a polícia apreendeu celulares, capacetes e essa mochila com ferramentas. Os três menores já tinham passagem pela polícia por pequenos furtos e desordem via pública. O sargento PM, Fernando Júnior, comandou a operação policial. Desde as EMTs com a viatura deslocaram até o local do areal onde uma equipe das EMTs deflagrou um cidadão desmontando a motocicleta. Aí, juntamente na bolsa, já tinham várias peças da motocicleta com chaves. Mas estavam desmontando a moto já. Os três menores foram ouvidos pela delegada da mulher e do menor, Ana Denise Machado. Igor Andrei Coelho, depois de ouvido, vai baixar para a unidade prisional. Então, nós iremos lavrar o boque de furto para os menores e o maior será flagranteado. Você percebe aí, né? Mais uma vez, três menores envolvidos em uma quadrilha, em um grupo que roubava motocicletas e rapidamente, observe como é que funcionava. Pegava a moto, tirava ela de alguém, à força, sob ameaça de algum tipo de arma. Pegava essa motocicleta, levava para uma área isolada de mata. Ali, muito rapidamente, os quatro desmanchavam a moto, pegavam as peças e distribuíam. Já botava num barco que estava indo para a barreirinha, num outro que estava indo para a Nhamundá, já colocava em um outro que estava indo para a Maués. E nesses municípios, certamente, tem receptadores, pessoas que estão ali prontas a pegar essas peças e também já colocar no mercado, requentando, para fomentar um mercado perigoso, um mercado negro que vive da criminalidade, que em Parintins tem muita moto e tinha gente se aproveitando disso. Três menores envolvidos. Três. Agora observe bem. Esses menores tinham conhecimento em mecânica. Mecânica de moto. Rapidamente desmontavam. Aí eu vou colocar aqui uma questão que é fundamental quando eu falo de Parintins e do envolvimento de jovens todos os dias na criminalidade. É necessário que tenha um projeto como esse, que deve ser lançado nos próximos dias aqui na capital e que deve ser expandido para todo o Estado, chamado Todos pela Vida. Eu espero que o primeiro município a receber esse projeto seja Parintins, porque ali é fundamental que esses jovens tenham algo para fazer, tenham uma ocupação, um curso profissionalizante e de alguma maneira eles precisam ser ocupados com aquilo que é bom. E a gente não pode, o Estado não pode ignorar essa necessidade de educar esses jovens. Poderiam estar usando o conhecimento de mecânica para ganhar dinheiro. Sabe por quê, Marcelo Asmar? Porque no dia que me faltar um trabalho, assim, uma gama de trabalhos, né, dentro daquilo que eu consigo realizar, eu não terei nem medo de ir para Parintins ser mecânico de motos, porque você sabe, eu fiz um curso de mecânica de motos. E vou ganhar dinheiro, Marcelo Asmar. Pois é, Amaral, vai resolver até problemas. Imagina a quantidade de motos que tem Parintins e quanto eles não poderiam ganhar trabalhando de maneira honesta, né, de maneira ali a não levar nenhum prejuízo para eles e para a família deles. Está aí o resultado. Agora, esse programa, Amaral, é importante a gente dizer aqui que o programa, ele tem que ter a participação direta dos pais. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o responsável? Cadê aquela pessoa que criou esses menores, que criou aí o jovem desde criança, que acompanhou o crescimento, percebeu que ele tinha em algum momento um desvio de conduta e não tomou providências para colocar de novo esse jovem no caminho reto. É importante que nós responsabilizemos esses jovens, mas também chamemos a responsabilidade os pais, os responsáveis, aquelas pessoas que estão com eles, que educaram e que colaboraram de alguma forma para que essas pessoas virassem essas pessoas infratoras de hoje, para que se tornassem jovens infratores hoje. Então, a gente precisa fazer o trabalho, precisa chamar os pais à responsabilidade, porque a gente vê muito a jovem aprendido, adolescente aprendido, cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os responsáveis por esses jovens? E principalmente, viu, Amaral, trabalhar essa geração. Alessandro, vem cá, Alessandro. Vamos aproveitar que a gente está falando de moto, corre aqui. Vem cá no estúdio, vem de capacete mesmo, vem cá. Vem, 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 corre aqui, rapaz. Esse capacete é do Jasper, falar isso, viu? Olha, observe bem, a gente está aqui falando com o Alessandro que faz serviço aqui para a gente, presta serviço aqui para a gente. Quer colocar óculos? É melhor tirar, né? Você viu aí, meninada pegando moto, desmanchando em parintins porque não tem o que fazer. poderia ou não poderia estar ganhando dinheiro com mecânica de moto? Dá ou não dá dinheiro? Dá. Quantas vezes tu leva a tua moto por mês a um mecânico? De três a quatro vezes. Três a quatro vezes por mês. Vem cá, Alessandro. Abre aí a câmera, Carlinhos. O que você faz? Quais são os reparos? Pneu, kit, óleo, entendeu? Lâmpada, às vezes quando queima, pisca, tudinho. No geral, quanto é que você gasta? Com a peça e com a mão de obra? Depende da peça, né? Quando é um kit, na faixa de uns 60 a 70 reais. Pra trocar? Ou menos, né? É, pra trocar. O óleo na óleo, geralmente o dono da loja já... Já dá óleo. É, só compra o óleo. Vamos falar assim que nessa manutenção que tu faz três vezes por mês na tua motocicleta, você gasta quanto? Com tudo? Contabilizando tudo? Uma faixa de uns 200 a 300 reais. Só um Alessandro, Marcelo. Só um? Só um Alessandro. Obrigado, meu irmão. Bom trabalho pra você aí. Obrigada, viu? Cuidado com a velocidade. eu saio daqui, tá? Só o Alessandro. Tá aí, 300 reais, vamos dizer. Você sabe quantas motos tem em Parintins? Mas não é brincadeira, tem moto demais, tem gente demais. Uma das nossas maiores cidades é uma cidade polo. Tá vendo? Tem mercado, tem demanda. Mas, infelizmente, não tem alguém que oriente esse jovem no caminho que ele deve andar. Olha, tem exceções. Tem aquele jovem que realmente é preguiçoso, não quer nada com nada e que já é... Às vezes parece um caso perdido. Mas a boa parte, a boa parte, se tivesse esse caminho dado desde o momento em que ele entra na escola, tá no ensino médio, fazendo um curso preparatório, um curso técnico, ele certamente iria ter ali aquela ambição pelo próprio dinheiro, pelo próprio trabalho de conquistar aquilo que é dele. É isso que falta. E eu espero que esse novo programa e todos pela vida haja exatamente dessa maneira. Marcia Lasmar. Amaral, são 11 horas e 50 minutos e você que tá aí do outro lado pode ligar pra gente 3307-3951-3307-3952. A gente vai falar de coisa boa agora, a gente vai falar de prêmios, vamos falar das semanas premiadas. A Tatiana Sobeira foi lá no terminal da Cidade Nova pra conferir como é que tá a movimentação das semanas premiadas. Como eu disse pra você, em todos os terminais tem uma urna pra receber o seu cupom que você vai comprar o jornal o Agora Impresso. Vai destacar aquele cupom, responder a frase da semana que é em homenagem aí às mulheres e pode ganhar vários prêmios. Um deles já foi entregue na sexta-feira, viu? E agora a gente vai lá com a Tatiana Sobreira pra saber como é que tá essa movimentação no terminal da Cidade Nova. É contigo, Tatiana. Olá você, telespectador do programa. Agora se prepare, hein? Reta final até o final do mês de março você pode ganhar, ó, prêmios recheados. Mas antes de eu falar sobre as semanas premiadas, presta atenção como você tem que participar. Pessoal daí dos estúdios, solta o BT. Está de volta o maior show de prêmios da Cidade. Promoção Semana Premiada. Para participar é muito fácil, basta retirar o cupom no jornal agora e responder a pergunta da semana. Deposite nas urnas que estão nos terminais de ônibus, quiosques do Plaza, Wine Shopping e pontos de vendas autorizados. A resposta mais criativa ganha TV de LED, geladeira, ar-condicionado e no final da promoção uma moto zero quilômetro. Promoção Semana Premiada. Só no seu jornal agora. Está ligado? Você entendeu? É simples. Vários prêmios. Geladeira, fogão, TV, split. Mas peraí lá, peraí lá, peraí lá. TV já saiu. Mas vamos falar com a Aline, que é gerente de marketing do grupo. Aline, aqui no T3, já tivemos no T5, tivemos um ganhador da televisão. Haja prêmio, hein, minha amiga? Muito prêmio. Bom dia, pessoal. Semanas premiadas com tudo. Que felicidade. Estamos hoje no T3. Movimentação, aceitação dessa campanha é enorme e atende os nossos objetivos e os objetivos da população que lê, que assiste o programa agora e agora concorre a prêmios. É simples? Olha, faz o seguinte, pessoal aí na TV, vamos fazer assim. Você solta as imagens aí do ganhador que foi nos nossos estúdios e esse ganhador também pode ser você. A Aline já falou aqui como. O VT já disse como. Está esperando o quê? Todos os prêmios estão espalhados em todos os encartes do jornal que saiu com uma tapa especial onde você tem o regulamento aqui dentro, né, Aline? O regulamento onde compõe como participar, né? Tem que preencher todos os dados corretamente, tem que responder de forma criativa a frase da semana e aí colocar na urna. Nós temos urnas em todos os terminais, nos nossos quiosques do Plaza e do iShopping ali na Zona Leste, né? E em todos os pontos de vendas classificados. Olha, gente, se você tiver dúvida, a Aline está aqui, ela fala, está falando aí. Sabe por quê? Porque a Aline, ela é que nem Papai Noel, rapaz. Que nem o grupo Em Tempo. Que nem o grupo Ramã. Sabe por quê? Porque te dá é presente. É simples, não é, Aline? É simples. Essa é a segunda edição da Semanas Premiadas, dessa campanha que foi sucesso, a primeira edição. Então nós temos, vemos todos os ganhadores das edições anteriores que foram ao vivo lá no programa. Então tem esse, esse prazer de conhecer, né, os nossos apresentadores e nós é que temos o prazer também de recebê-los. É uma alegria, é uma festa muito grande recebê-los nos nossos estúdios e entregar esse prêmio, gente. A alegria que eles sentem, a felicidade que eles sentem ao receber o prêmio é fantástica. Nós estivemos cedinho aqui no Terminal 3 e a gente conversou com algumas pessoas. Olha só a cara de felicidade. A senhora mora onde? Aqui na Timiras. Então vamos fazer assim, olha. A senhora comprando aqui, olha, na capa a gente já mostra. Tem a TV, tem a geladeira, tem a moto, tem o split, fora os outros prêmios também. Basta pegar, comprar o jornal, destacar um cuponzinho, responder uma pergunta e já está concorrendo. Ah, com certeza. Eu compro todo dia. Você sempre está aqui no Terminal 3? Eu venho de vez em quando, assim. Eu vim tirar a minha carteira de trabalho, eu passei aqui. Desses prêmios aqui, o que mais te encanta? A moto. A moto. Você vai pilotar? Ainda não, vou entrar há 18 anos, aí estou querendo tirar a minha carteira. Então, olha, a Emily, é Emily, né? Tem o nome? A Emily vai fazer assim, olha. Está com o jornalzinho, vai destacar, vem para cá, onde está o cupom. Daqui que a Emily fizer isso, responder a pergunta, ela pode vir aqui, olha, com a Amaral e a Márcia, que estão nos estúdios, feito ele, que foi o vencedor. Topa? Topa. Vale a pena? Vale. Ganhando um prêmio com a cara na televisão? Vale. Vale, vale. Tome o seu? Boa sorte, então, tá? Obrigada. Se você quer adquirir, está nos terminais, nós temos os nossos revendedores, temos os nossos vendedores, que te atendem com todo carinho. Basta você comprar o jornal. Além da notícia, que está depois do encarte, que é só você pegar. Está aqui, olha. O encarte é esse. A notícia está aqui dentro, como sempre, de prática, agora, né? Mas aqui dentro, tem todo o regulamento de como você pode participar. Aline, eu não posso, não, né? Não pode. Parente até segundo grau, de quem parte... Nem aderente, não? Não pode, não pode. Então, vamos dar essa oportunidade. Não, não posso nem... E os telespectadores? Na hora que ele estiver lá dentro dos estúdios, como esse daí que está aí nos estúdios, eu não posso chegar lá e beliscar. Não pode. Apita a buzina aí, Ricardinho. Proibida. Mas aquele que pode, como é que faz para poder ganhar? É simples. Recortar o cupom, preencher completamente, preencher o cupom total, responder a frase de forma criativa e depositar nas urnas. Pronto. Simples assim? Simples, simples. Toda semana, um prêmio. Então, vamos agora, até o final de março, vamos entregar a moto, lá no Agora É Festa, na Avenida Itaúba. Então, ainda dá tempo. Eu não posso, não? Sim, tá. Não, tá? Eu não posso. Não te escala, Tati. Não posso, não. Você quer ser escalado para essa seleção de ganhadores? Fácil, né, Lini? Facinho. Então, faz assim, Amaral e Márcia, retorno dos estúdios com vocês, mas os prêmios são vários, até o final de março. Tá esperando o quê? Faz assim, que nesses leitores que estão aí nessas imagens, compre o seu. Compre o seu e concorra a muitos prêmios. Beijo. Daqui a pouco, a gente retorna de outro ponto. Mas aqui, no programa Agora, tem essa chance. Semanas premiadas para você. Obrigada, Tatiana Sobreira. Olha só, Bia, gente, a Tatiana não pode se escalar, mas você pode. Então, seja escalado. Passou no terminal ali da Cidade Nova, nos nossos terminais, pode comprar. Até na da Cachoeirinha, da Constantino Nery, todos os terminais estão aí com as urnas para você comprar o jornal. Preenche logo na hora, rapidinho, enquanto espera o busão aí e coloca lá dentro das urnas espalhadas pelos terminais, viu? Tem imagem da geladeira? Vamos ver se dá para colocar. Dá para colocar aqui, Cris, por favor, as imagens dos prêmios. Olha só os prêmios. Foi a TV que foi entregue na sexta-feira, não foi, Ivan? Ainda tem um condicionador de ar, tem essa super moto, olha só a moto, show de bola, para você abandonar o busão de uma vez e a gente vai fazer a entrega no dia 28 de março, lá no dia da Agora é Festa, dando aqui, fazendo aquela festa lá na Avenida Itaúba. E ainda tem a geladeira que está aqui, olha, a geladeira, você vê a televisão já foi entregue na sexta-feira, agora o prêmio da semana é uma geladeira zerinho, zerinho. Zero bala! Zero bala econômica para você economizar a conta de energia que já subiu três vezes, né? Esse ano. É uma luta, viu? Então todos os produtos têm que ser aí bem econômicos, tem um condicionador de ar que também vai ser entregue. Olha a geladeira, minha gente. Olha só essa geladeira, é sexta-feira, hein? Sexta-feira é o resultado, preenche o cupom direitinho, coloca uma frase criativa em homenagem às mulheres e sexta-feira você pode estar aqui comigo e com o Amaral Augusto aí para poder receber essa super premiação com o Ivan, com a Ingrid, com a Vanessa, a Solineuza e aí você pode receber esse prêmio na próxima sexta-feira. Então compra o Jornal, pode comprar mais de um, minha gente, pode participar mais de uma vez. Se escala e se escala bem, viu? Porque sexta-feira tem geladeira de Semanas Premiadas aqui no programa agora. São 11 horas e 58 minutos, você pode ligar para a gente, pode participar pelo 3307-1951, 3307-3952. Deixa essas imagens aí, Cris, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.